No programa Meu Dinheiro desta semana, vamos falar sobre microempreendedor individual. Se você está pensando em abrir um CNPJ como MEI, não pode perder. Quem vai nos esclarecer as dúvidas é o Vinícius Valer, da Conacer Contabilidade e Assessoria. Vinícius, quando que é o programa? Nesta terça-feira, às 20 horas. Baixe o Bitcoin App ou assista pelo YouTube ou Facebook da Bitcoin TV e multimídia. Simplifique suas finanças e construa sua riqueza.